Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês, espero aí que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante dentro da probabilidade, que é a possibilidade. Então, nós vamos ver que é um assunto bem interessante, principalmente para as meninas que gostam de roupas e querem sempre diversificar o seu armário ou sair sempre com uma roupa diferente. Então, se você prestar atenção aí, você vai conseguir organizar seu armário e vai sair todo dia com uma roupa diferente. Nunca mais vai dizer que não tem roupa. Então, vamos lá. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nós primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. Nosso assunto é probabilidade, mas hoje nós só vamos falar de possibilidade, certo? Que é uma parte dentro da probabilidade. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e nossa disciplina é matemática. Então, vamos lá. Animais malucos. De quantas maneiras foram feitas essas relações? Olha, temos aí um animal que pode ser formado. A parte de cima nós temos um macaco, um urso e um elefante. Nas partes de baixo é a mesma coisa. Do macaco, do urso e do elefante. Então, olha só. Quantos animais diferentes eu poderia fazer com essa divisória? São seis partes, né? Três de um, três de outro. Três da parte de cima, três da parte de baixo. Então, se eu juntasse aqui essa parte com essa parte, eu teria um macaco normal, né? Eu tinha aqui, se eu juntar essa parte com essa, né? Só usando a parte de baixo do macaco. E misturando com as partes de cima, né? Dos três. Então, eu teria o macaco, eu teria o urso macaco e o elefante macaco, certo? Então, só aí eu teria três possibilidades. Eu teria o macaco, o urso, o urso, o urso, o elefante e o urso. Mais três possibilidades. E, usando a parte de baixo do elefante, eu teria o macaco, o urso, o urso, o elefante, o elefante, elefante. Então, veja que com essas três partes de cima e três partes de baixo, eu tenho nove possibilidades. Veja só, três de um, três de outro. Quanto é três vezes três mesmo? Isso mesmo, ó, nove. Então, veja que se formou nove partes. Isso vai ser interessante, porque as possibilidades, elas vão envolver justamente uma multiplicaçãozinha bem facinha para vocês entenderem. Então, uma outra maneira de você resolver essa questão, lá foi formando as figuras. Aqui não, aqui você só aponta uma relação. Se eu escolher a parte de cima do macaco, eu posso escolher as três partes de baixo, né? Então, vai ser macaco, 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 urso e macaco, elefante. Se eu escolher a parte de cima do urso, eu poderia juntar o urso com a parte de baixo do macaco, do próprio urso ou do elefante. Se eu escolher a parte de cima do elefante, eu posso escolher a parte do urso, do elefante ou do macaco. Então, ó, são três possibilidades aqui, né? Três possibilidades para o macaco, três possibilidades para o urso e três possibilidades para o elefante. Então, três, seis, nove possibilidades ao todo, né? Então, essa maneira de você representar, ela é chamada de árvore de possibilidade. Então, imagine o seguinte, que você tivesse três pessoas disputando uma presidência, sendo que aqueles que perderem a presidência, um deles vai ser escolhido para ser o vice-presidente. Então, ó, eu tenho aí três pessoas, a Joana, o Mário e a Vitória. Se a Joana conseguir a presidência, resta para ser vice quem? O Mário e a Vitória, né? Então, uma possível situação é que Joana ganhe, o Mário pode ser vice, ou a Joana ganhe e a Vitória pode ser vice. Mas se o Mário ganhar, ou vai ser a Joana vice, ou a Vitória vice. Mas se a Vitória ganhar, ou vai ser o Mário vice e a Joana também vice. Então, se você fosse marcar aqui as possibilidades, seria Joana presidente, Mário vice. Joana presidente, Vitória vice. Só que eu teria o quê? Duas possibilidades, né? Se o Mário ganhar, Mário presidente, Joana vice. Ou então, Mário presidente, Vitória vice. Mais duas possibilidades. Então, juntando dois, quatro, né? Se a Vitória ganhar, Vitória presidente, Mário vice. Mais uma. Vitória presidente, Joana vice. Mais duas. Então, eu teria duas, quatro, seis possibilidades. E aí você pode entender essa relação. Eu teria quantas pessoas? Três. Quantos são os cargos? Dois. Quanto é 3 vezes 2? Olha, é mesmo seis, né? Então, se você pegar a quantidade de um e multiplicar pela quantidade, você vai ter o resultado possível dessas relações, certo? E essa forma, ou esse diagrama, né? No livro de vocês, ele chama de diagrama de possibilidade. Mas ele também é conhecido como árvore das possibilidades, certo? Então, esse diagrama das possibilidades, ou árvore de possibilidade, ele é essa maneira de você representar. Geralmente, vai aparecer algumas questões em relação à roupa ou a sabor de sorvete, né? Que é bem interessante. Por exemplo, se você tem quatro espécies de sabores de sorvete e três coberturas, com quantas maneiras diferentes você poderia pedir um sorvete, escolhendo um sabor e uma cobertura? Pense aí, no final da aula eu digo para vocês. Então, olha, outra coisa aí de roupa, né? Imagine esse jovem aí, ele precisa sair e quer ajeitar o seu look, né? A sua roupa aí para dar um rolé. Então, de quantas são as possibilidades para que ele possa sair se ele tem duas blusas e duas bermudas ou calças, né? Como seja aí. Então, de quantas maneiras ele pode sair aí? Olha, isso mesmo. Se ele tem duas blusas e duas calças, duas vezes dois é quatro. Vamos ver isso nessa situação, ó. Se ele escolhesse essa camisa, ele poderia escolher uma bermuda ou outra bermuda. Se ele escolher essa camisa, ele pode escolher uma bermuda ou outra bermuda. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro. Porque são duas camisas e duas bermudas. Dois vezes dois é quatro. E aí, cabe uma pequena OBS, né? Para vocês lembrarem aí de que essa relação para as meninas aí que gostam de sair com roupa diferente, geralmente, geralmente uma mulher tem umas quinze blusas, shorts, nem se conta, calças. Então, imagine uma jovem que tem dez blusas, jogando por baixo, viu? Dez blusas, cinco shorts e vou botar três calças. De quantas maneiras diferentes essa jovem pode sair de sua casa sem repetir nenhum dos looks? Então, são dez blusas, cinco calças, cinco shorts e três calças. Você dá aí o palpite. Olha aí. O que você ia fazer aí? Você ia pegar a quantidade de blusas, multiplicar pela quantidade de shorts e depois multiplicar pela quantidade de calças. Então, você teria dez vezes cinco, cinquenta. Cinquenta vezes três, cento e cinquenta. Olha só. O ano tem 365 dias. Então, nesse intervalo aí, daria para ela sair cento e cinquenta vezes de maneira diferente. Então, só com... Eu sei que vocês têm muito mais do que isso, né? Então, dez blusas, cinco shorts e três calças. Então, dá para sair cento e cinquenta vezes diferente, com look diferente, sem repetir nenhuma dessas roupas. Ok? Então, essa é a maneira de você fazer. Você pega um e multiplica pelo outro. Olha só. Vamos supor que José pegou emprestado a camisa do João. Olha só. Só a camisa. Se ele pega mais uma camisa. Então, são três camisas e dois, duas calças ou duas bermutas. Então, três vezes dois dá seis, né? Com essa camisa, ele pode escolher uma das bermutas. Com essa camisa, ele pode escolher uma das bermutas. Com essa camisa, ele pode escolher uma das bermutas. Então, são três em cima, três embaixo. Então, dá um todo de seis. Porque são três camisas e duas bermutas. Três verdões dá seis. Ok? Outra coisa que você poderia brincar também com árvore de possibilidade é a respeito de lançamento de moeda, né? Se você lançar a moeda mais de uma vez, você sabe que a moeda tem apenas duas faces, né? Uma é chamada de cara e a outra é chamada de coroa, né? Ou nacionalidade, né? E, geralmente, é alguma coisa referente à nação. Então, essa é um outro exemplo de árvore de possibilidade, né? Ela tem aí, dentro de um saco, dois bombons. Ou três bombons, né? Três bombons. Qual é a possibilidade de ela tirar os bombons que ela gosta? Ela gosta de bombons de caramelo. Então, imagine que ela não olhe para a retirada desses bombons. Ela meta a mão e tire o bombon. Então, qual seria a possibilidade de ela tirar só os sabores que ela gosta? Então, imagine o sabor que ela gosta de caramelo, né? Então, tem caramelo e morango aí nesse saco. Se ela tirar o primeiro bombom de caramelo, a segunda possibilidade, ela pode tirar de caramelo ou de morango. Certo? Então, essa é uma possibilidade. Se ela tirar o primeiro de morango, só resta dentro do saco o caramelo. Então, o segundo vai ser caramelo. Então, esses são exemplos práticos de árvore de possibilidade, certo? Então, aí, em relação às moedas, vamos dizer que você lance essa moeda três vezes, certo? Você vai lançar. Na primeira possibilidade, você pode tirar cara ou coroa. Na segunda possibilidade, você pode tirar cara ou coroa. E na terceira possibilidade, que você lançou a moeda, você pode tirar o quê? Cara ou coroa. Então, olha só. Eu tenho cara, cara, cara. Essa é uma possibilidade, certo? Cara, cara, cara. Eu posso tirar cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. Segunda possibilidade. Eu posso tirar cara, coroa, cara. Terceira possibilidade. Cara, coroa, coroa. Quarta possibilidade. Isso quando a primeira for cara. Então, se a primeira for cara, eu tenho quatro possibilidades, ok? Se a primeira for coroa, a segunda pode ser cara e a terceira pode ser cara. Coroa, cara, cara, cara. Pode ser coroa, cara, coroa. Mais outra possibilidade. Então, são seis já. Pode ser coroa, coroa, cara. E a última possibilidade pode ser coroa, 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 certo? Então, essas são as possibilidades. Então, quatro aqui, quatro aqui dá um total de oito. Então, pessoal, essa primeira relação que você vai ter é justamente de fazer essa relação de possibilidade. Possibilidade nada mais é do que essa multiplicação de termos. Quando você multiplica um pelo outro, você vai ter justamente essa relação. Olha só. Como é que seria a multiplicação disso aqui, professor? Para a primeira possibilidade, você tem... Para o primeiro lançamento que você faz, de quantas possibilidades você pode tirar? Quais são? O cara ou coroa? Primeiro lançamento. No segundo lançamento, você pode tirar o quê? O cara ou coroa? Então, duas possibilidades também. No terceiro lançamento, você pode tirar o quê? Ou cara ou coroa. Então, duas possibilidades. Então, eu tenho quantos lançamentos? Três lançamentos. Como é que eu sei a quantidade de possibilidades, professor? Se nesse primeiro lançamento eu tenho duas possibilidades, nesse segundo lançamento, mais duas possibilidades. No terceiro lançamento, mais duas. Então, eu pego dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois. Isso mesmo. Oito. Foi todas as possibilidades. Então, uma maneira prática para eu saber essa possibilidade é fazer essa multiplicação. Ao multiplicar, eu tenho o resultado dessa relação. E esse resultado é justamente a possibilidade de um determinado evento de acontecer. Certo? E detalhe, isso daqui, esse esquema, esse diagrama de possibilidades, também é conhecido como árvore das possibilidades. Para a nossa aula de hoje, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos passar aí umas atividades. Estou ainda aguardando alguns alunos devolverem a atividade da terceira nota. Essas aqui, essas atividades, a partir de hoje, já são para a quarta nota. Então, devolva aí o mais rápido possível para a gente poder estar repassando a nota de vocês. Ok? Valeu e até a próxima.